Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, Universo das Suculentas e Cactos estamos aí para mostrar para vocês essas 5 suculentas maravilhosas é isso aí pessoal, sejam bem-vindos, muito bom ter a companhia de vocês aqui no nosso canal gostou do vídeo, já comenta aí, compartilha a vontade o vídeo aí qual dessas você mais gostou para o dia de hoje pessoal vamos destacar aqui 5 espécies aqui para vocês, tá bom? então vamos lá pessoal, a primeira que nós vamos mostrar, qual que é Tatiana? a primeira é essa daqui, é uma Equeveria nixana pessoal ela é uma planta que é muito prolífica, a estrutura dela aí não é tão para os lados ela é uma planta, uma Equeveria mais compridinha um pouco e apesar de ela estar assim ó, toda verdinha agora quando ela está bem estressada gente, ela fica com as suas bordas das folhas alaranjada, bem bonita gente, olha só, o que vocês acharam aí dessa suculenta? é isso aí, muito bonita ela, e essa suculenta nixana, aqui no nosso, você encontra no nosso catálogo o código dela pessoal, é o S28, você encontra ela aí no nosso catálogo e essa aqui é uma das que está em promoção essa semana hein pessoal Equeveria nixana, gostaram dela? já tem ela aí na sua coleção, coloca aí nos comentários aí para nós vamos mostrar a segunda? vamos lá, esse daqui não é uma Equeveria, apesar de parecer né, ser uma Equeveria esse aí é um Sedum ebrachteactum gente olha a coloração dessa suculenta é muito bonito essa suculenta, gosta de sol lembrando pessoal, também ó, a suculenta fica um pouco mais alta como vocês podem ver, comparado com a nixana também ó e ele pessoal, é uma suculenta que ela, as mudas por folhinhas tá bom? por folhas as mudas dela você pode fazer e olha aí pessoal, é conforme a exposição ao sol vai ficando cada vez mais colorido Sedum ebrachteactum qual é o código dele Tatiane? esse daí pessoal, o código dele é o S44 e também está na promoção nessa semana aqui no Universo das Suculentas é isso aí ó, Sedum ebrachteactum vamos mostrar agora uma falcaria? vamos lá, essa daqui muita gente gosta dessas suculentas existem outras variações também mas essa daí pessoal, é uma falcaria lupina olha que legal gente, esses dentinhos que ela tem e pessoal, tem muita gente que acha que isso daqui é espinho mas não é não, tá? olha só, é aí uns dentinhos que ela tem mas não precisa ter medo que não é espinho se você tem criança em casa, tem bichinho ou você mesmo não gosta de espetar os dedos não se preocupa tá gente, que não é espinho é somente um pelinho que ela tem em cima para dar aí um charme né Rafael? é isso aí, alguns chamam ela interessante, chamam de boca de tubarão alguns chamam essa falcária essa falcária assim como outras né? porque parece uma boca mesmo vê se não parece aí gente, ó tem aí todas as suculentas é engraçado que ela tem o nome científico dela e também tem o nome popular aí que o pessoal conhece né? é isso aí, se você conhece por algum outro nome coloca aí nos comentários aí que a gente quer saber não é mesmo? isso daí, gente a floração dessa suculenta é maravilhosa maravilhosa, aqui no centro dela ela dá um botão e dá uma flor amarela gente coisa mais linda para quem não conhece ainda pesquisa aí no Google que vocês vão ver gente é linda é isso aí, essa daqui ela tem o código nosso aqui a falcária lupina o código S116 é o código dela então se você tiver alguma dúvida aí quiser saber alguma sobre essas suculentas que a gente mostra só mandar ó gente, eu queria saber sobre esse código tal que vocês mostraram tá bom? então a gente mostra aqui para vocês vamos mostrar, tem mais duas ainda vamos mostrar essa daqui vamos lá para a próxima que também é uma equeveria digamos assim, ela é meio simples mas tem o seu charme porque ela vai virando colônia gente ela vai dando muito filhotinho na sua volta, olha só vai saindo as mudinhas e ela tem não sei se a Fá vai conseguir mostrar para vocês na pontinha das folhas dela ela tem tipo uns pelinhos que parece uma serrinha gente mas também não é espinho tá gente é um pelinho que ela tem na folha dela né essa equeveria aí pessoal é a equeveria cetosa diminuta variedade híbrida tem a cetosa diminuta normal e tem essa aí que é a variação híbrida é isso aí essa cetosa essa cetosa aí é interessante que ela está no código S119 como a Tati mencionou aí para vocês tá bom? ama sol e também é uma suculenta de fácil cultivo tá bom gente? suculenta aí de fácil cultivo para vocês aí tá bom? S119 essa cor mais azulada dela ela se destaca né ela puxa um pouco para o azul o tom do verde puxando um pouquinho para o azul por que gente? porque ela tem pruína essa suculenta então cuidado ao manusear ela aí para não tirar essa pruína da volta das folhas dela aí tá bom? vamos mostrar mais uma então Tatiane? vamos mostrar mais uma aqui olha só essa daqui eu gosto muito dessa suculenta você gosta dela? essa daí é uma dos que o pessoal mais pede aqui para a gente né às vezes o pessoal acha ela de certa forma uma suculenta mais simples mas ela é muito colorida o pessoal sempre pede muito ela aqui para a gente e isso aí qual que é o código dela Tatiane? essa daí ela está no código S143 pessoal e é uma Havoids Bronze quanto mais disposição ao sol mais ela vai ficando com essa cor bronzeada aí ó é isso aí não é só a gente que se bronzeia e no sol as suculentas também ó que chique gente olha aí ó Equeveria Havoids Bronze e o código dela o S143 tá bom pessoal? então está aí gostou do vídeo gente? se estão gostando gostam de conhecer assim as espécies as identificações coloca aí para nós aí tá bom gente? então essas são as 5 do vídeo de hoje amanhã tem mais todos os dias a gente vai trazer algumas espécies aqui para vocês ir conhecendo tá bom? obrigado a todos que têm acompanhado o nosso trabalho como nós sempre falamos sejam sempre muito bem-vindos ao universo das suculentas e cactos tchau tchau até mais pessoal tchau tchau